Um breve olhar entre os produtos e os serviços que surgem da união entre tecnologia da informação, internet e telecomunicações, mostra um futuro próximo rico de experiências digitais. A maior feira do setor, a FutureCon, apresenta este ano tendências e lançamentos de realidade virtual, conteúdo digital, internet das coisas, carros conectados, entre outras novidades. A Qualcomm, empresa de tecnologias móveis, apresentou, por exemplo, uma plataforma que permite fazer a leitura de reconhecimento facial para a segurança. No painel do carro, os controles de velocidade dividem espaço com mapas para navegação em 3D. E o sistema também prevê uma central de multimídia em que o conteúdo pode ser compartilhado com os demais dispositivos do carro. E o reconhecimento facial móvel é outra tendência. A solução pode ser integrada a câmeras de smartphones para mostrar em tempo real formatos variados. A agroindústria ganha reforço tecnológico com a internet das coisas. A solução da Promologia Calis mostra um balão equipado com trone que recebe informações de sensores sobre as condições da terra e temperatura para controle da safra. Quanto ao conteúdo digital, a Vivo apresenta o aplicativo Studio Plus, que vai reunir série de vídeos com episódios curtos de 10 minutos, produzidos, roteirizados e filmados para smartphones. A qualidade da imagem é de alta resolução. Toda semana será lançada uma nova série ou nova temporada. O conteúdo pode ser acessado pelo plano pré-pago, com desconto de créditos, ou diretamente da conta de quem tem planos pós-pagos. A Futurecom não conta apenas com as gigantes do mercado. A Startup No Strinks, da aceleradora Startup Farm, mostra o conceito de mecânico delivery. Com os carros conectados, é mais fácil identificar um problema remotamente. Do painel do carro, o motorista solicita a identificação da pane e marca a visita do mecânico. O serviço também está disponível em aplicativos para o sistema operacional Android e, em breve, para o iOS. O que se vê na Futurecom é uma aceleração de produtos e serviços voltados para a mobilidade, só que muitas localidades no Brasil ainda carecem de acesso remoto. Essa perspectiva tem animado empresas estrangeiras a entrar no país, como a IASAT, dos Emirados Árabes, que vai oferecer banda larga via satélite a partir de 2017.